O Ministério da Saúde explicou os critérios que levaram o governo a tomar a decisão de pôr fim a emergência em saúde pública para a Covid-19. Entre os motivos estão a melhora do cenário epidemiológico e a alta cobertura vacinal. O Brasil tem registro de mais de 30 milhões de casos e 661 mil vítimas. E nas últimas semanas, o número de mortes no país veio apresentando curva de queda de 20%. Um dos motivos para o fim da emergência nacional. O Ministério da Saúde destacou que outra razão que levou o governo federal a decretar o fim do estado de emergência em saúde pública foi o avanço da vacinação contra a Covid-19. Os dados mostram que mais de 73% dos brasileiros estão com o esquema vacinal completo, com as duas doses. 71 milhões tomaram a dose de reforço e a quarta dose já está sendo aplicada. O Sistema Único de Saúde, o SUS, também apresenta uma capacidade melhor de atender os casos de Covid-19 e outras doenças. Nós temos capacidade nas nossas unidades de terapia intensiva para um eventual aumento de casos que possa acontecer, seja em função da Covid, seja em função de outras doenças prevalentes. O Ministério da Saúde informou também que mais de 170 normas que levam em consideração a situação de emergência no país devem perder o efeito. Por isso, uma portaria deverá ser publicada nos próximos dias, principalmente para auxiliar nas ações de transição de estados e municípios. A ideia é que se tenha uma previsibilidade para que todos que de alguma forma são afetados ou que de alguma forma fizeram seus normativos com base na SPIN, consigam fazer essa reflexão e ajustar os seus normativos para que deem continuidade naquelas políticas públicas que precisam ter continuidade em decorrência da SPIN. Obrigado.